Música Olá Bahia, bom sabadão pra você, eu sou o Léo Bala e a partir de agora está no ar mais um Bahia Motor na tela da TVE Gente, vamos se preparar, sabadão, está na hora da gente adrenalizar geral, o Bahia Motor já está no ar e olha o que vai ter no programa deste sábado Música Presidente da Jaguar Land Rover no Brasil vem a Bahia e fala dos planos da marca Expedição Nissan desbrava o interior do Pará, Kawasaki lança a Ninja Esportiva 400 Boa aceitação do Tiggo 2 impulsiona a Caoa no mercado Campeonato Baiano de Kart chega à terceira etapa e Mitsubishi Motorsportes larga junto com o Rally dos Sertões O Bahia Motor já está no ar Música E pra você participar com a gente é só seguir as redes sociais do programa Bahia Motor Twitter, Facebook, Youtube e tudo mais, programa Bahia Motor Aproveita e me segue lá no Instagram também, arroba leobaloficial Pra começar o nosso Bahia Motor de hoje, nós vamos falar um pouco da Jaguar Land Rover Pois é, a diretoria esteve aqui na Bahia e nós batemos aquele papo super bacana pra você que está assistindo Música Estamos aqui hoje para uma visita à Way de Salvador Onde tivemos a grata satisfação de visitar a concessionária já dentro do novo padrão global de identidade corporativa Com os lançamentos da Jaguar já aqui no showroom O E-Pace, que é o nosso recente lançamento No segmento de serviços compactos, do F-Pace Também tem uma completa linha de veículos sedãs Do XZ, XF e LXJ Bem como acabamos de lançar o F-Type de 300 cavalos no segmento de esportivos Na questão da Land Rover, também temos desde 2011 lançado veículos no segmento compacto Também inaugurando novos segmentos, como é o caso do Velar No caso do compacto tivemos a Evoque, lá lançada em 2011 Tivemos também a Discovery Sport Tivemos a renovação da Range Rover, da Range Rover Sport Então estamos com a linha completa, bem como a Discovery Que é um segmento importante dentro da linha Land Rover Então estamos com a linha renovada, estamos com a linha atualizada Temos aqui na Way de Salvador também o programa Approved Lançado, que é um seminovos qualificados da marca Dá até 5 anos com checklist de vários itens, 125 itens Também garantia estendida Então você tem a tranquilidade de entrar na marca através de um programa Que dá a mesma satisfação e a mesma experiência Para o cliente de veículos zero quilômetros Através dos nossos veículos seminovos qualificados E aqui um completo quadro de oficina Prestando um melhor serviço na área do pós-venda E essa experiência você só adquire quando vem aqui nos visitar Na Way em Salvador Também só lembrando que hoje, na verdade neste ano A Land Rover completa 70 anos e temos uma série de atividades Na comemoração desses 70 anos da Land Rover Então eu quero agradecer ao Grupo Way por me receber aqui hoje Ao povo baiano, pelo prestígio às nossas marcas E mais uma vez convidá-los a nos visitar Sejam bem-vindos e muito obrigado Galera, está na hora de uma matéria super especial Para você que está assistindo o Baiano Motor Normalmente fruto de roubo ou furto Os automóveis também podem ser clonados Chamados veículos do Blaze Normalmente tem a mesma cor, o mesmo modelo e a mesma marca E até a placa é adulterada para ser igual Então Osório, como é que você descobriu que o seu veículo tinha sido clonado? Assim, eu recebi as multas em casa Duas multas as quais eu não reconheci Porque eu nunca estive no lugar Que a multa foi pega Então não tinha como ser minha a multa Aí eu comparei as detalhes do carro Que estão na foto da multa Que eu recebi com a multa que eu tinha recebido antes E elas comprovam que são carros parecidos São dois Fiat Palio Mas com detalhes diferentes Como adesivos que eu coloco e tudo mais E até o 1.4 que é a letragem do meu carro Aí a partir disso eu dei entrada da delegacia Procurei a delegacia para abrir o BO E com um amigo eu vim aqui no Detran Para conseguir os documentos necessários Para fazer a troca de placa Que é um dos procedimentos que eles me orientaram a fazer E indeferir essa multa no meu nome E qual foi a sensação de ver uma multa que não era sua Ver outro carro com a mesma placa do seu? Assim, eu me senti vulnerável porque As pessoas que estão com o meu carro Podem cometer crimes Podem ter várias outras multas no meu nome E meu medo foi de eu estar na rua um dia E acabar sendo preso por uma coisa que eu não cometi É uma situação que pode ser constrangedora para mim Apesar de eu saber que não fui eu E ter como comprovar que não fui eu Mas ter que passar pelo constrangimento de tudo isso Veículo dublê ou veículo clone São os veículos que têm alguma alteração Seja com relação à placa Com relação ao motor Com relação ao número de motor Com relação ao chassi Na tentativa de torná-lo legal Então existem várias situações Existem, por exemplo, em torno de 10% de veículos que são roubados Eles podem ser adulterados nesse sentido para revenda E tem também aqueles que utilizam-se da placa de alteração Colocando uma placa igual a um outro veículo Na tentativa de burlar com relação às infrações Em primeiro lugar, ele deve abrir um boletim de ocorrência Se ele verificar que não foi ele que provocou a infração Ele tem também que enviar junto aos órgãos autuadores O maior número de documentos Que comprovem que não foi ele o autor daquelas infrações também E junto ao DETRAN, constatado se realmente ele não fez aquelas infrações Não foi ele que provocou Ele junto ao DETRAN, ele abre um processo administrativo O setor de clonagem, ele vai exigir vários documentos Esse processo administrativo vai passar pela corregidoria do DETRAN Para análise, vai ser feito vistoria técnica Junto ao veículo que está sendo informado que é o veículo original A pessoa vai ser entrevistada pela corregidoria E se o processo der andamento, houver um deferimento Ele passa para a procuradoria E tem a possibilidade no deferimento de alteração da placa alfanumérica Fazendo com que não haja mais um problema com relação à placa anterior Então aquele veículo anterior com a placa antiga Ele vai ser considerado como veículo clone É constatada a clonagem E olha gente, a expedição da Nissan à procura do início do Brasil Está em Santarém, no Pará Muita coisa boa, muita adrenalina E você confere agora aqui no Bahia Mutu Os aventureiros da expedição Nissan à procura do início do Brasil Começaram aqui em Tetapa Enfrentando os diferentes terrenos da região de Santarém No estado do Pará E conhecendo as belezas locais A frota de 15 Nissan Frontier Partiu do distrito de Alter do Chão Que é banhado pelos rios Tapajós E fica no oeste do estado As picapes passaram por terrenos acidentados Que colocavam à prova as suas qualidades de fora da estrada Para chegarem a locais marcantes pela beleza O grupo de expedicionários Nos últimos dias Nos últimos dias os expedicionários percorrerão o interior do Pará Para conhecer as origens do país por meio da arte rupestre A expedição passará por locais que guardam registros da presença dos nossos ancestrais Datados de mais de 12 mil anos A expedição que já visitou sítios arqueológicos em Minas Gerais, Piauí, Mato Grosso e Bahia Segue o compromisso da Nissan de estar cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros O objetivo da expedição é contribuir com a cultura e a pesquisa científica E divulgar o rico acervo de pinturas rupestres do Brasil Que muitas vezes é mais conhecido e admirado por estrangeiros Do que pelos próprios brasileiros E agora nós vamos adrenalizar em duas rodas Pois é gente Está na hora de uma super novidade da Kawasaki Chegou a Ninja 400 Muito esportiva para você que está em casa E vai conferir agora aqui com a gente Rola aí A exatos 10 anos a Kawasaki dava a vida a um produto que criava um novo segmento de mercado O ícone Ninja passaria a estar disponível para um número maior de consumidores Com o lançamento de a versão de entrada Na época a Ninja 250R não era apenas a única de seu tipo Mas oferecia um interessante pacote para pilotos iniciantes E até para os mais experientes Esportividade no estilo E performance com uma pegada divertida e amigável Na última década o número de motos esportivas carenadas ocorrentes cresceu consideravelmente Fazendo com que fosse uma das categorias mais disputadas no mercado de duas rodas no mundo Nesse período a Kawasaki impulsionou novamente a evolução do segmento Primeiro com o lançamento da versão 300cm cúbicos em 2012 E agora em 2018 com mais um novo capítulo chamado Ninja 400 Como não poderia ser diferente a 400cc mantém o estilo esportivo Que é a assinatura da família Ninja Com uma pilotagem fácil ao mesmo tempo emocionante O desempenho é superior graças aos novos chassis e motor Trazendo mais potência com menos peso Elevando o nível da categoria Afinal, agora são 4kg a menos do que a Ninja 300 Com 9 cavalos a mais Houve mudanças no design Incluindo a nova admissão de ar E inúmeros outros esforços para redução de peso Apesar da capacidade cúbica maior O resultado é um motor compacto e leve Equivalente a 250 cilindradas Que apresenta equilíbrio entre performance e controle Ofrecendo maior desempenho em todas as faixas de rotação Em comparação a Ninja 300 Em comparação já com outros modelos Que apresentam uma posição de pilotagem mais extrema Comprometendo o conforto Na nova Ninja 400 A acomodação elevada das mãos e a pedaleira levemente à frente Fazem com que o motociclista controle a moto De forma mais natural e confortável A nova Ninja 400 estará disponível na rede de concessionárias da marca A partir da segunda quinzena de setembro Bom moçada, agora nós vamos falar de novidade É do Tiggo 2 Que já chegou Teve boa aceitação no mercado Mais de 50% já de crescimento E olha que a Caoa se deu de bem Agora vamos saber por que Segundo os dados da Beifa Associação Brasileira de Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores A Caoa Chery teve um mês de expansão em vendas Em julho Emplacando 727 unidades Dos seus veículos produzidos no Brasil Este volume Representa alta de 48,3% Sobre junho Quando foram licenciados 490 veículos da marca E aumento de 46,8% na comparação com o mesmo período do ano passado 495 O desempenho ocorreu principalmente por causa da boa aceitação do Tiggo 2 lançado recentemente O SUV que chegou para marcar a entrada da empresa no segmento que mais cresce no país Possui alto valor agregado O que garante a atual performance Ainda de acordo com os números da Beifa Foram emplacadas 456 unidades do modelo em julho Com um crescimento de vendas de 93,2% em relação a junho Com 236 unidades Com a introdução constante de novas tecnologias O aumento da oferta de produtos E ainda da expansão da rede de concessionárias A projeção é que haja cada vez mais avanços nos volumes de vendas Agora nós vamos adrenalizar mais uma vez Desta vez com competição Pois é, campeonato baiano de kart Meu amigo, lá no Autódromo Ayrton Senna e Lauro de Freitas Já começou E você vai acompanhar agora o que vem por aí Uma das mais tradicionais competições do calendário esportivo do estado O campeonato baiano de kart Realiza neste final de semana A terceira etapa da competição no cartódromo Ayrton Senna e Lauro de Freitas O campeonato baiano de kart O campeonato baiano de kart Voltou a ser disputado desde o ano passado Depois de três anos sem disputa Por conta da desativação de parte do cartódromo Ayrton Senna Que perdeu seus boxes de nível internacional E parte da sua pista A União dos Pilotos e da Associação Baiana de Kartes A ABK Resultou na reativação deste esporte Que traz tantas alegrias aos amantes do kartismo baiano A entrada é gratuita E o público pode conferir de perto A performance dos pilotos baianos Com pegas emocionantes Ultrapassagens arrojadas E muita emoção A prova começa às 10 horas Mas antes tem treinos e tomadas de tempo Que já podem ser acompanhadas por todos Nas duas primeiras etapas Foi grande a rivalidade entre os pilotos Das categorias Sport 400A Sport 400A Master E Sport 400B e Rental O que aumenta a expectativa De que a prova deste final de semana Vai ser de arrepiar O Campeonato Baiana de Kartes É realizado pela Associação Baiana de Kartes Com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia Então, não perca essa oportunidade Vá ao cartódromo Ayrton Senna Em Lauro de Freitas Porque é de graça Galera, hoje será disputada Mais uma etapa do Rally do Mitsubishi Motorsports E olha, vai ser realizada Dentro do Rally dos Sertões E você vai conferir um pouquinho agora Neste fim de semana A cidade de Goiânia Vai sediar a 26ª edição Da largada do Rally dos Sertões E também receber os competidores Dos Alis Mitsubishi Motorsports de regularidade E Mitsubishi Odo Dos iniciantes aos experientes Todo mundo vai participar do evento Cujo objetivo é cumprir o trajeto Dentro dos tempos estipulados pela organização São quatro categorias Turismo Light para iniciantes Turismo para quem tem experiência intermediária Graduados para os mais experientes E ainda a Master para as duplas Que acumulam anos de participações A prova largará do Autódromo de Goiânia E seguirá por estradas vicinais Dos municípios de Goiânia Senador Canedo Caldaizinha Boa Vista de Goiás Tudo isso com belos visuais de represas Matas e fazendas Na volta ao Autódromo de Goiânia Todas as duplas poderão acompanhar O prólogo do Rally dos Sertões A prova mais famosa do Rally brasileiro Caminhos off-road e muitas atividades esportivas e culturais É assim que é o Mitsubishi Odó Que completa 15 anos em 2018 E que também terá uma etapa disputada nesse final de semana As equipes formadas por dois veículos 4x4 e até 10 participantes Precisam traçar uma boa estratégia para percorrer o maior número de PCs E cumprir as atividades propostas Que podem incluir bike, trekking, rapel, cachoeira, escaladas, trabalhos manuais E ainda dança e culinária São duas categorias A FAM para as equipes que buscam se divertir E a Xtreme para os times mais competitivos Será uma prova temática sobre o Rally dos Sertões Com vocabulário e algumas informações oficiais de temporadas passadas O relevo e clima também são diferenciais da etapa Boas Aventuras e Cultura do Cerrado estarão presentes Galera, o nosso Bahia Motor vai ficando por aqui Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser Até o próximo sábado, um grande beijo a todos vocês Tchau Bahia!